Vai assumir o efetivo das linhas de ônibus afetadas pela operação Fim da Linha contra a lavagem de dinheiro do crime organizado nas empresas Transwolf e Upbus. São 52 mandados de busca e apreensão e quem acompanha essa operação policial é o repórter aqui do Grupo Bandeirantes, o César Cavalcante. Bom dia, César. Olá, muito bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na programação. Então, a operação ela segue nesta grande operação aí que investiga a participação, a relação de empresas de ônibus, de dirigentes dessas empresas de ônibus da cidade de São Paulo com o crime organizado, com o PCC. O prefeito Ricardo Nunes, ele que participaria de uma agenda na Zona Leste não está presente na estação porque ele precisa, está tomando par, segundo a prefeitura, da intervenção que foi determinada pela justiça nessas empresas. Ou seja, a SP Trans passa então a comandar temporariamente essas empresas porque os dirigentes estão sendo presos e por causa também dessa devassa que é promovida pelo Ministério Público, o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado com a ajuda da Receita Federal, do CAD, que é o Conselho Econômico vinculado ao Ministério de Justiça e da Segurança Pública e também policiais e militares. E aí é um efetivo grande, mais de 400 agentes que estão participando então desta ação. Policiais, militares de batalhões especiais, do choque, por exemplo. Segundo a investigação, essas duas empresas, a UppBus, que funciona na Zona Leste e a Transvolve da Zona Sul, elas seriam usadas para lavagem de dinheiro do crime organizado, do PCC. A UppBus é da Zona Leste e a Transvolve da Zona Sul. O presidente da Transvolve, ele foi preso já, ele e mais três pessoas, um outro dirigente e mais dois homens. Um deles preso em flagrante por corte de arma, por isso chegou a encontrar até fucis nessas buscas que vem fazendo, portanto. Além disso, há mais um mandado de prisão que foi determinado pela Justiça e os agentes estão nas ruas então para fazer mais essa prisão. E 52 mandados de busca e apreensão, por isso que é muita gente, por isso eles estão espalhados por vários lugares da cidade de São Paulo, mas também da Grande São Paulo, região metropolitana e também da Baixada Santista. É uma grande operação que tem aí quatro anos de apuração. Ela é um desdobramento da Operação Charts, aquela que identificou a hierarquia e o fluxo financeiro do PCC. E no curso dessa investigação foi encontrada muita coisa, né? Inclusive que os dirigentes desta UMPBUS seriam pertencentes ao crime organizado. Um deles é o Anselmo Santa Fausta, conhecido como Cara Preta. Ele foi morto em 2021, foi degolado, a cabeça dele foi deixada em uma praça no Tatuapé, na Zona Leste e ele seria então integrante da gestão mesmo, do quadro societário da UMPBUS. Enfim, as investigações elas prosseguem, meio-dia tem uma coletiva de imprensa em que os investigadores darão mais informações, incluindo o promotor Lincoln Gaquia que é o responsável pela ação no GAECO. Qualquer momento a gente volta com outras informações. Boa, estamos de olho, obrigado César. Trocando de assunto...